O Plano Institucional de Dados Abertos vai divulgar informações também pela internet. A ferramenta também vai permitir a reutilização dos dados pela sociedade. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. E o repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O Ministério da Justiça colocou o plano em consulta pública, o que quer dizer que todo cidadão pode dar opiniões sobre a construção do plano. E quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Vitor Martins Pimenta, do Ministério da Justiça. Doutor Vitor, como é que funciona esse plano? Como é que está estruturada essa proposta submetida à consulta da população? Boa noite. Boa noite, Ricardo. O plano consolida as metas e os objetivos do Ministério da Justiça para a política de dados abertos nos próximos dois anos. Ele traz também nossas diretrizes, os nossos princípios. E ele se constitui de um plano de ação, no qual são listadas as ações do Ministério para 2014 e 2015, e de uma matriz de responsabilidades, na qual constam as bases de dados já publicadas e a periodicidade de sua atualização e qual unidade dentro do Ministério da Justiça é responsável por essa atualização. Qual é o objetivo do Ministério ao construir esse plano? A gente quer tornar mais transparente a política de dados abertos do Ministério da Justiça, queremos institucionalizá-las. Nós já temos experiências com aberturas de bases de dados, algumas bastante interessantes, e agora a gente quer tornar isso constante, a gente quer tornar mais público para a sociedade saber e poder também indicar como ela quer que aconteça essa política de dados abertos no Ministério da Justiça. O plano também vai permitir a reutilização dessas informações pela sociedade. Como é que vai ser essa reutilização? Como é que essas informações podem ser reutilizadas? Perfeito. Nós temos dois exemplos que já ocorreram no Ministério da Justiça que podem ilustrar muito bem isso. Nós abrimos os dados da Secretaria Nacional do Consumidor, os dados sobre reclamações fundamentadas nos PROCONs. Com isso, a sociedade pode desenvolver, por exemplo, aplicativos em que os cidadãos conseguem, acessando o seu tablet, seu smartphone ou do seu computador, saber quais empresas tiveram o maior número de reclamações, que tipo de reclamações são mais bem atendidas, são mais bem recebidas, enfim. O outro exemplo muito interessante foi a abertura de dados da Polícia Rodoviária Federal. Nessa ocasião foram criados também aplicativos para tablets e celulares que permitem que os cidadãos conheçam quais as rodovias federais com maior índice de acidente, quais tipos de acidentes são os mais frequentes, enfim, são formas da sociedade conhecer melhor os programas e as ações do Ministério da Justiça. Está aberto? Está bem. Agradeço então a participação de Vitor Martins Pimenta, do Ministério da Justiça. E quem quiser participar da consulta pública, dando sugestões sobre a construção do plano, deve acessar na internet o endereço www.participa.br. Renata.